Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó, em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente, não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar, e samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó, em roda de samba sou considerado, de chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente, não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar, que o samba é ciência e com consciência, só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar, devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar, ser fogo que fica ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Música 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 Música